Sob a presidência do vereador Paulo Muniz, a Comissão Interpartidária, instituída pela Câmara do Recife para o acompanhamento às obras do Complexo Aeroclube, promoveu audiência pública por videoconferência. A reunião virtual serviu para especialistas das áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo e oceanografia opinarem e deixarem sugestões ao projeto, que prevê a construção de um parque, de um conjunto habitacional e de outros equipamentos no bairro do Pina, na zona sul da cidade. Sendo um parque, um habitacional, esse parque precisa ser compartilhado pela vizinhança, ter o máximo de ligação com essa vizinhança. Então, senti falta dos pontos de desembarque ali, integrando o parque, não apenas por modal viário e cicloviário, mas também por modal aquaviário. Eu vejo a oportunidade que temos, então, de executar uma obra de saneamento num trecho, que pode virar a ser um exemplo. As obras de saneamento não são rápidas, tanto na sua concepção, na parte mais burocrática, elas são demoradas, quanto na própria inchada. Elas são demoradas. Os parlamentares da comissão também ouviram moradores de comunidades que ficam no entorno da área do antigo Aeroclube do Recife, onde o complexo vai ser construído. Aí eu vejo o tal do projeto 600 moradia. Essa conta não bate porque já foi dito, inclusive naquele ponto que houve lá na escola municipal no Rio Pina, que 162 já vem do auxílio moradia que foi, que é da Via Mangue. Ou seja, nós não temos esse número de 600, nós temos hoje 438. A gente não é contra um parque, não. Nós somos a favor de todo o empreendimento que vai acontecer ali. A gente se vê diante do grande desafio de ter uma cidade tão desigual, onde tantas necessidades são urgentes, são totalmente real. É justo, se antagoniza o meio ambiente com a necessidade dessas construções. Muito obrigado. Vocês também fazem essa parte da comunidade, trazem para a gente a visão da ponta, a visão da realidade do que está acontecendo e se enriquece muito a comissão.